Você já foi de azê nos meus contatos Já revirou todas as conversas de cima pra baixo Não viu foto, não viu vídeo, não viu nada suspeito Mas o erro do errado, ela já faz tudo direito Mas um detalhe não escapou do meu olho Eu se ensumei com o contato de velho e te disse Fala com ela agora na minha frente Manda um oi aí pra eu ver Ela falando com você Aí eu vejo o grau de intimidade Se o nada a ver Tem mesmo nada a ver E quando um oi aí pra eu ver O que ela vai responder Você tá a uma mensagem De provar que você vale ou vai me perder Aí eu vou falar o quê Aí não teve o que fazer Mais um detalhe não escapou do seu olho Ela se esmou com o contato de velho e te disse Fala com ela agora na minha frente Manda um oi aí pra eu ver Ela falando com você Pra eu ver o grau de intimidade E se o nada a ver Tem mesmo nada a ver Aí não teve o que fazer Aí eu vou falar o quê Falar o quê Eu duvido mandar um oi na minha frente Eu duvido A gente aí já tem pouco tempo Mas tempo nunca significou nada Quando tem sentimento É que contigo Tudo que vivo Mesmo sendo simples Vira inesquecível Eu faço planos E já vejo no futuro O seu beijo Sena com a Maria Eu procuro pro fim do meu dia Eu tô querendo ter contigo Tô preparada pra tocar vida de farra por você Tem parada pra construir uma vida do seu lado Eu te amo É inexplicável Tô preparada pra vir mão do meu orgulho quando a gente briga E se for preciso estou disposta a mudar Eu te amo e pra sempre eu vou te amar A gente ainda tem pouco tempo Mas tempo nunca significou nada quando tem sentimento É que contigo, tudo que vivo Mesmo sendo simples e inesquecível Eu faço planos e já vejo no futuro o seu beijo Será que a Maria que eu procuro pro fim do meu dia? Eu tô querendo ter contigo uma vida Tô preparada pra trocar a vida de falar por você Preparada pra construir uma vida do seu lado Eu te amo, é inexplicável Tô preparada pra primar do meu orgulho quando a gente briga E se for preciso eu tô disposta a mudar Eu te amo e pra sempre eu vou te amar Oh, 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 oh Um dia você vai ligar Um dia vai me procurar Um dia você vai saber, vai entender Que amar mais do que eu ninguém te amou Um dia eu vou te esquecer Chorando você vai perceber Que o amor que você dispensou não deu valor Um dia você vai se arrepender Sai da minha vida agora de uma vez Vai, desaparece Eu nunca mais quero te ver Tente entender que dessa vez É pra valer Vai, segue seu caminho Vai, me deixe aqui sozinha Vai, só não esquece que um dia eu te amei Como ninguém te amou César, atualizações pra cima Um dia você vai ligar Chorando vai me procurar Chorando vai me procurar Ninguém te amou Ninguém te amou Um dia eu vou te esquecer Chorando você vai perceber Que o amor que você dispensou não deu valor Um dia você vai se arrepender Sai da minha vida Sai da minha vida agora de uma vez Vai, desaparece Eu nunca mais quero te ver Tente entender que dessa vez É pra valer Vai, segue seu caminho Vai, me deixe aqui sozinha Vai, só não esquece que um dia eu te amei Como ninguém te amou E aqui você não deu valor Um dia você vai ligar Chorando vai me procurar Aqui pedindo pra voltar Eu fiquei com uma pessoa E já tinha outra pessoa Foi sempre a intenção De traição Eu beijei um solteiro De aliança no bolso Ninguém me contou E eu me enrolei no rolo Só fui descobrir quando já tava gostoso Quando já tava atolada Um pecado até o pescoço Mas cansei É o fim de nós dois Depois de um ano e depois César, atualizações Cê vem me buscar Só manda um torrido Cansei de te brilhar no carro Sem baixar o vidro E é na hora que tô É sempre corrido Amor Um quarto de BR Igual dos subjetivos Eu quero alguém Eu quero alguém Que não tenha alguém Não nasce pra ser segredo De ninguém Eu quero alguém Que não tenha alguém Não nasce pra ser segredo De ninguém Só fui descobrir Quando já tava gostoso Quando já tava atolada No pecado até o pescoço Mas cansei É o fim de nós dois Depois de um ano e pouco Cê vem me buscar Só manda um torrido Cansei de te Vem de arrocar Sem baixar o vidro E é na hora que tô É sempre corrido Amor Um quarto de BR Igual dos subjetivos Eu quero alguém Que não tenha alguém Não nasce pra ser segredo De ninguém Cê vem me buscar Só manda um torrido Cansei de te Vejar no carro Sem baixar o vidro E é na hora que tô E é na hora que tô É sempre corrido Amor Um quarto de BR Igual dos subjetivos Eu quero alguém Que não tenha alguém Não nasce pra ser segredo De ninguém Eu quero alguém Eu quero alguém Que não tenha alguém Não nasce pra ser segredo De ninguém Sabe quando a gente mete o louco na cidade Sai moendo Também já fiz isso E ainda tô fazendo Eu já borrei batons pela cidade Mas ela paga minha saudade Eu tento, mas não acho Que não tenha alguém Não nasce pra ser segredo Não nasce pra ser segredo Não nasce pra ser segredo Até enquanto a raiva tava no ar Eu fui o trouxa A gente sabe Nunca foi fogo de amor Eu sou fada de maturidade Vão aqui pra te buscar Ainda não está Eu já borrei batons pela cidade Mas ela paga minha saudade Eu tento, mas não acho Alguém do nível Só acho amor incompatível Oi, balde Desculpa a cara de pau Mas deu saudade Eu te jutei Quando a raiva tava no ar Foi o trouxa A gente sabe Nunca foi fogo de amor Foi só fogo de maturidade Oi, balde Desculpa a cara de pau Mas deu saudade Eu te jutei Quando a raiva tava no ar Eu fui o trouxa A gente sabe Nunca foi fogo de amor Foi só fogo de maturidade Vão aqui pra te buscar Ainda não está Eu lembro que quando me deixou Eu bebi por você Meu coração tava sofrendo Não parava de doer Eu me humilhei demais Correndo atrás de você Porque seu beijo vale a pena Quem não vale é você E agora que eu superei E agora que eu superei Se repete a cena outra vez Você me pede pra voltar Dizendo que vai mudar Amor, não te quero mais É tarde pra se arrepender E quando tu errou comigo O teu amigo cuidou por você Amor, não te quero mais Mas é tarde pra se arrepender Mas é tarde pra se arrepender E quando tu errou comigo O teu amigo cuidou Ele cuidou, 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 cuidou César, atualizações Cuidou, ele cuidou, cuidou Muito melhor que você Eu lembro que quando me deixou Eu bebi por você Meu coração tava sofrendo Não parava de doer Eu me humilhei demais Correndo atrás de você Porque seu beijo vale a pena Quem não vale é você E agora que eu superei Se repete a cena outra vez Você me pede pra voltar Dizendo que vai mudar Dizendo que vai mudar Amor, não te quero mais É tarde pra se arrepender E quando tu errou comigo O teu amigo cuidou por você Amor, não te quero mais É tarde pra se arrepender Quando tu errou comigo Quando tu errou comigo O teu amigo cuidou Ele cuidou, cuidou, cuidou Ele cuidou, cuidou, cuidou Ele cuidou, cuidou Muito melhor Ele cuidou, cuidou, cuidou Ele cuidou, cuidou Ele cuidou, cuidou Muito melhor que você Enquanto eu pago a conta do quarto Cê vai secando seu cabelo molhado Logo em seguida a gente vai sentir Da oposta onde você deixou seu cão Com o celular na mão E um olhar de arrependida Só com contato, amor Foram doze mensagens E cinco ligações perdidas E antes de descer Confere no espelho Olha pro pescoço Vê se não tem nenhum roxo E me pergunta se na roupa Ficou meu cheiro Me dá um beijo rápido E me fala adeus E sai da minha vida cantando Atualizações Atualizações Eu tô no pátio do poço Louco, louco, louco Ela voltou pro outro Coração aqui no furuado Eu vendi no possum Mas trançar com alguém De outro alguém Não pode ter ciúme Não pode ter ciúme E antes de descer Confere no espelho Olha pro pescoço Olha pro pescoço Vê se não tem nenhum roxo E me pergunta se na roupa Ficou meu cheiro Me dá um beijo rápido E me fala adeus E sai da minha vida Cantando Eu tô no pátio do poço Eu tô no pátio do poço Louco, louco, louco Louco, louco Ela voltou pro outro Coração aqui no furuado E eu vendi no possum Mas trançar com alguém De outro alguém Não pode ter ciúme Não pode ter ciúme Enquanto eu pago A conta do quadro Cê vai secando Seu cabelo molhado Bóris Cedês O cara das bandas É preciso ver Eu tô no pátio Ficou meu cheiro Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto